A cura da inveja. Inveja, um sentimento, uma emoção, um pensamento, o que leva as pessoas a sentirem inveja uma das outras. Você já teve inveja de alguém? Já sentiram inveja de você? Aqui vos fala o psicólogo e educador físico Dr. Christian e hoje iremos desvendar sobre a inveja. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu joinha para dar uma força ao canal Chacal Master Aurora Dragoa. A inveja, do latim invidia, do verbo invidere, significa olhar com malícia. Desde os primórdios da humanidade, a inveja acompanha as relações humanas. Quem nunca invejou ou nunca foi invejado, com certeza ainda não viveu nesta sociedade. Aquele ser humano que se destaca dos demais e por vezes acumula algo que os demais não estão conseguindo acumular, pode se tornar alvo da inveja alheia. Destino? Vaidade? Apenas sabemos que o ser humano gosta de se comparar com os outros. Isso é uma característica ontológica da vida, algo natural. Aquele que inveja não deve se sentir mal consigo mesmo. Apenas não deve estar focado muito na vida dos outros. O grande erro do invejoso é focar a sua atenção na vida alheia, se esquecendo dos seus projetos de vida. Ao dar tamanha atenção nos outros, ele se esquece que também pode ser uma pessoa de destaque, acumular também os seus êxitos. As pessoas mais narcisistas e egocêntricas geralmente são as que mais sofrem com a inveja dos outros, pois tendem a ser mais exibidas. E uma coisa que o invejoso detesta é a pessoa exibida. Então cuidado, preste bem atenção aos que te rodeiem. Tome cuidado com aquele tipo que gosta de dar lições de moral. Talvez esse esteja disfarçadamente lhe colocando para baixo. Para finalizar o vídeo, lembro a todos que a vida é apenas uma. Logo, seja como o sol, brilhe para todos, mas não seja de ninguém. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo, pessoal. É isso aí!